Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro. Esse é mais um vídeo do nosso quadro Pista Quente, onde a gente fala sobre temas polêmicos enquanto degusta um café. A caneca de hoje é a caneca do DA, que você compra lá na loja diário do atirador.com.br. Então bora pro vídeo, porque hoje o tema vai ser polêmico. Nós vamos falar aqui sobre a efetiva necessidade do CAC para o porte de armas. É um tema que tá sendo discutido no PL3723. E o caso que a gente citou no vídeo anterior, joga na cara da sociedade como é importante que a pessoa que opta pelo exercício do hobby de atirar ou da competição até de forma amadora ou profissional, a necessidade que essa pessoa tem de portar uma arma de fogo no dia a dia pra sua defesa, né? Isso é favorável não só pra segurança pública, mas principalmente pra segurança individual e pra segurança da família dessa pessoa que tem esse direito natural e inalienável. Então vamos lá, roda a vinheta e bora pro vídeo. Nós falamos no vídeo anterior sobre os riscos de vazamentos de dados de bancos de cadastro de armas, etc. E não só isso, a gente já teve notícia circulando recentemente na grande mídia de que dados de centenas de milhões de brasileiros vazaram de bancos de dados da Receita Federal, de outros órgãos públicos. Então hoje é muito simples pro bandido exportar uma pessoa que joga no Instagram lá as suas idas pro clube de tiro ou que é um competidor e que posta no Instagram, nas redes sociais, nas suas competições. É muito fácil pro bandido pegar esse cara e levantar os dados dele pela internet. A gente vive numa era onde a privacidade não existe. Então todo mundo que é CAC sofre um risco enorme de ser vítima desse tipo de crime. Eu ainda acredito, inclusive, na possibilidade desse tipo de crime ser encomendado, talvez até encomendado politicamente por uma questão pontual da discussão das mudanças, das legislações de acesso à arma aqui no Brasil. Então esse é um risco que eu não descarto. E joga na cara da sociedade, né? Como que o CAC precisa desse porte de arma? Na verdade não só o CAC, pra mim eu defendo que qualquer cidadão de bem que cumpra minimamente ali os requisitos técnicos, que pra mim eu acredito que pra você portar uma arma de fogo é necessário que você demonstre habilidade com essa arma, pra você não botar ninguém em risco enquanto você tá andando com essa arma na rua. Pra mim esse é o único critério válido. Todos os outros é lorota, é balela. E pra mim todo mundo deveria ter só esse direito, não só o CAC. Mas a gente vai passo a passo. E não é difícil a gente concluir que o CAC é uma pessoa que é hoje vulnerável e extremamente exposta. A gente pode dar dica de segurança aqui pra área rural, dica de segurança pra área urbana, dica de defesa residencial, mas tudo isso é inútil se você não tem uma forma de se defender, especialmente quando você tá chegando na sua propriedade, que é o nosso ponto de maior vulnerabilidade. E nem todo mundo tem grana pra investir em tecnologia pra poder estar minimamente preparado pra um cenário como esse. E sim, a arma de fogo é a melhor ferramenta pra repelir uma injusta agressão nesse momento. Se você conseguir cumprir os passos mínimos de preparação, segurança e consciência situacional, é a arma de fogo que vai te manter vivo se você um dia for vítima de um tipo de crime como esse. A gente fala muito sobre o porte abacaxi, e muita gente fala que estamos denegrindo o direito, não sei o quê. O nome porte abacaxi vem justamente do fato dele ser um abacaxi, é um direito que você tem e que muita gente ao exercê-lo vai presa. Então é um pepino, é um abacaxi, é um problema, é espinhoso. A gente chama o porte abacaxi, eu pessoalmente chamo do porte do legislador covarde. Ele sabe que o atleta de tiro precisa daquele porte, mas ele não tem coragem de defender isso publicamente, de dar. Então joga uma portaria aí, fala que quando ele estiver indo pro treino ele pode, etc e tal. Mas a gente sabe que não é só quando a gente está voltando, indo ou voltando do nosso treinamento, que a gente é vulnerável, especialmente com essa questão de vazamento de dados. É a era da não privacidade, não existe mais privacidade no nosso momento atual. Então o CAC está em risco o tempo inteiro. Parte da luta de 2022 vai ser enfiar isso na cabeça dos nossos legisladores. A gente tem aí uma oportunidade de pelo menos dar o porte pro CAC mais antigo, aquele cara que tem 5 anos de ICR. É um começo, pra mim é o pior critério, é um critério completamente imbecil nessa questão do tempo. Como eu disse, pra mim o melhor critério é o técnico, mas a gente vai avançando com o que a gente tem pra hoje. Então nesse vídeo rápido eu quero deixar as minhas condolências às famílias, não só desse CAC, como de todos os outros que já foram vítimas da criminalidade urbana. E que a passagem dessas pessoas pela terra sirva de exemplo pra quem tem o poder de mudar a situação que a gente tem hoje, de fazê-lo efetivamente. Pra que outras pessoas não sejam vítimas desse tipo de barbárie. E lembre-se, você que tem o porte de arma, seja ele sinarme, seja ele abacaxi, ou seja ele o porte funcional devido a sua atividade profissional na segurança pública, por exemplo, ter a arma não é o suficiente. A gente nunca tá treinado o suficiente. É fundamental que vocês busquem o conhecimento e a preparação e o treinamento constante. Ter a arma não é o suficiente, você precisa também estar preparado pra usar e tá sempre muito bem treinado. O treinamento com arma de fogo é uma coisa que se esvazia, se perde muito rapidamente se você fica um tempo sem treinar. Então procure treinamento, procure cursos com profissionais capacitados, faça sempre, repita os mesmos cursos, faça um treinamento com instrutores diferentes, que isso é fundamental. Beleza? Então esse é o meu recado pra hoje. Se inscreve no canal, compartilha nos grupos, bota um comentário, deixa o like, tudo que você puder fazer pra ajudar a divulgar esse vídeo, porque a plataforma não está nos ajudando, né? Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!